Bom dia, encontrei-nos a Maria Na beira da praia, a solução Eu perguntei o que aconteceu Rosa Maria me respondeu A nossa mãe morreu Bom dia, encontrei-nos a Maria Na beira da praia A solução Eu perguntei o que aconteceu Rosa Maria me respondeu A hora de nosso amor morreu Não sei a onda, vou explicar Qual a razão de Rosa Maria Desprisar o meu coração Eu fazia o que estou na vontade Será que ela tem outra amizade O dia, encontrei-nos a Maria Na beira da praia, a solução Eu perguntei o que aconteceu Rosa Maria me respondeu Eu perguntei o que aconteceu Amém. Um dia encontrei a Rosa Maria Na beira da praia, azul e céu Eu perguntei o que aconteceu Rosa Maria me respondeu Com o nosso amor, amém Não se anda ao explicar Qual a razão de Moça Maria Desfrizar o meu coração É fazer a que toda a vontade Será que ela tem outra amizade? Um dia encontrei a Rosa Maria Na beira da praia, azul e céu Eu perguntei o que aconteceu Rosa Maria me respondeu O nosso amor, amém O nosso amor, amém O nosso amor, amém O nosso amor, amém Amém Amém